...nascido em Montes Claros, morador de fora, alegou que tentou ferir o candidato Jair Bolsonaro por ter divergências de ideias e pensamentos com ele. Ele não tem nenhuma filiação partidária, ele falou que é questão pessoal dele. Foi isso que ele alegou, depois ele não manifestou mais nada. E o que aconteceu? Ele foi ferido de fato? O que aconteceu? Não, sobre o candidato, quem que prestou o primeiro socorro foi o pessoal da Polícia Federal. O cabo Cleves da Polícia Militar, que estava acompanhando a comitiva, que afetou a prisão dele no primeiro momento e ajudou a resguardar ele do um linchamento dos possíveis eleitores de funcionários no momento. E onde é que está esse homem? Ele foi levado para o DHC da Polícia Federal, no Nel Norte. Ok, então é só o nome do tenente? A gente falou, né? O Marco Antônio Rodrigues de Oliveira. Ok, tá certo. Você estava na hora. Você viu? O que você acompanhou na hora da... Durante a trajetória do deslocamento do Parque Alfield até a Praça da Estação, próximo aqui ao número 559 da Rua Alfield, infelizmente uma pessoa tentou contra a vida do nosso presidencial, Jair Bolsonaro. Graças a Deus e aos nossos amigos que estiveram próximos, nos ajudaram a apontar e a efetuar a prisão dele. Seu nome qual é? Globó Lixo! 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 Laram o ferrador e saíram, entendeu? Levaram. Solta aí. É, é por causa de vocês que ele tomou facada Sua mídia é vendida do caralho Na hora de falar bem do Dijui de Fora É, vocês que estragam a família brasileira Globo, lixo! 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 Globo, lixo!